Olá, tudo bem? Sou Marley de Santana, sou psicóloga clínica brasileira, suicidologista e tanatologista, especialista em saúde mental. A minha abordagem é a psicologia analítica e unguiana. Eu trabalho com adolescentes, adultos e idosos. Trabalho também terapias individuais, terapia de grupo, com orientação aos pais, que é o atendimento familiar e terapia de casais. Qual é o perfil do cliente que deve me procurar para fazer terapia? Todas as pessoas que estão em processo de lutamento. O luto pode ser por morte ou pode ser por uma perda significativa. Por exemplo, se você perdeu o vínculo com alguém, que você mantinha um relacionamento e você não está sabendo lidar com tudo isso que está acontecendo com você, você pode me procurar para poder fazer terapia. O luto é uma doença? Não é uma doença. Algumas pessoas têm uma grande dificuldade de elaborar o luto. Algumas pessoas têm a dificuldade de ressignificar. E no processo terapêutico, o que é que nós iremos fazer? Ressignificar todo esse processo de luto. Outras pessoas que me procuram também, são as pessoas que estão apresentando ideação suicida com tentativa suicida. A ideação suicida pode ser com ou sem autolesão. Essas pessoas não querem acabar com sua própria vida. simplesmente quer acabar com a dor que existe dentro dela. No processo terapêutico, nós iremos caminhar juntos. Eu quero dizer para você que a minha grande missão é caminhar com você. Eu estou aqui para que juntos possamos encontrar lugares e caminhos aonde a decisão é exclusivamente sua. Eu estou aqui para caminhar com você. Você pode me procurar, pode agendar sua consulta. Eu estou aqui te aguardando.